Agora é a hora que o filho chora, mas não vê. Aqui é vídeo de tristeza. E aí, rapaziada? Pra quem acha que a mecânica é um doce, tô rindo pra não chorar. Olha aqui, ó, aquele tratorzão, tá de perna pra cima, vai ter que desmontar o motor inteiro, ver o BO, o negócio não foi mais. Mas, se liga nesse vídeo que eu vou trazer ali, ó, um BO de oficina que todo mundo tá sujeito, principalmente quem tem motorzão. E aqui, infelizmente, deu azar e o BO bateu na porta. Pessoal, já chega se inscrevendo, já comenta aí, porque a preparação, todo mundo que... A mecânica original, na verdade, né? Qualquer mecânica, quem tem um carro, às vezes compra um carro zero, dá problema, faz garantia. Fiz uma mecânica original, quem trabalha com mecânica sabe, faz o motor original, dá problema. Fiz o motor aqui com o parceiro meu agora, de uma bis original, a moto parou, ela foi ver a bobina que tava ruim, a moto parava na rua e quem foi que sentou no... É isso aí. A mecânica, ela é muitas vezes ingrata. E nesse caso aqui, vocês estão acompanhando essa moto, né? Eu tenho trazido vários vídeos do resultado, da preparação, trouxe um vídeo ontem ali, de uma revisão que eu estou fazendo nela. E finalizando a moto, pra entregar, eu fui conferir um pequeno detalhe na mecânica. E o pior aconteceu. Pessoal, qual que é o B.O. que deu aqui no motor? Eu estou adaptando nessa moto, o motor de arranque de CB300. O cliente comprou o motor de arranque original da Honda, trouxe aqui pra gente poder fazer a adaptação. Eu fiz a adaptação do motor, na sequência a gente desmontou, ele mandou cromar o motor, veio, fiz a montagem e estalei na moto. De início, ela não tava pegando na partida. E eu precisei ligar essa moto no pedal. Ontem de tarde, eu fui funcionar essa moto pra poder aquecer, verificar se tava tudo certo ali, o serviço que foi feito. E no funcionar, ela deu um contra-golpe. Sabe quando você pedala a moto, dá um contra-golpe? Só que agora a moto tá com a partida toda ligada, né? E quando o motor virou pra trás, ele vai travar no motor de arranque, né? Porque vai forçar o motor de arranque a girar com toda essa engrenagem, né? Porque aqui nós temos uma embreagem unidirecional, que seria aqui a placa de partida. Ela só permite que o motor gire pra um lado, né? Se o motor girar pra trás, ó, ele vai trancar no motor de arranque. Então, deu aquele contra-golpe, o motor virou pra trás e deu pra perceber que forçou o motor de arranque ali. E aí eu já pensei, pô, que dessas motos quando dá contra-golpe, entorta, vira brequinho. Eu já trouxe pra vocês aqui, em outros vídeos, que eu soldo vira brequinho nessas motos. Eu monto com a prensagem filé e soldo. É gambiarra, é gambiarra. Por que que nós soldamos? Porque a gente já passou por várias na vida, hein? Igual essa daqui, ó. Vira brequinho soldado. Tudo coisa de primeira, prensagem boa. Só que deu um contra-golpe, travou no motor de arranque, eu pensei, pô, será que não entortou o vira dessa moto? Nessa brincadeira aqui, em uma partida, será que não entortou o vira brequinho? Enfim, hoje dei continuidade no serviço, tirei o vazamentinho ali na mangueira do óleo, né? Alinhei a partida, a moto começou a pegar na partida certinha, aqueci o motor, moto pronta pra entregar, pessoal. Só subir em cima e ser feliz, hein? E a moto tava perfeita. Se o dono subisse em cima, é uma beliscajinha 200 por hora, o negócio aqui é rojão, hein? Falei, mas deixa eu desmontar a tampa do estator pra poder conferir o alinhamento do volante. Vou conferir no olho mesmo, né? Olha aí, pessoal. Só vou segurar aqui a engrenagem. Filma aqui, ó, bem no volante aqui, ó. Filma de assim, nesse ângulo aqui, ó. Nesse ângulo, ó. De assim. Isso. Afasta mais o telefone pra ficar mais claro. Filma de assim agora. Pessoal, não sei se vocês vão conseguir perceber na filmagem. Mas, enfim. No olho, dá pra ver a ponta balançando assim, ó. Isso aqui, o alinhamento dessa ponta, o limite é 3 centésimos. Aqui deve estar com uns 20 a 30 centésimos por baixo. Então, assim, o negócio sai totalmente do alinhamento. Se trabalhar assim, não pode, vai forçar rolamento, pode sacar pila de pistão, pode vir a quebrar um motor que é um investimento altíssimo, né? Tudo isso por questão de um contra-golpe na partida. Na verdade, não foi o contra-golpe, né? Tudo porque eu fui conferir. Se eu não conferisse o alinhamento, eu ia entregar a moto pro Luquinha, ele ia pagar, ia sair feliz da vida, não ia nem perceber, muito menos eu, não ia saber, né? Mas eu fui inventar de conferir, olha só. É isso aí, né? Então, eu vou montar o motor inteiro da moto, pra poder alinhar, eu queria abrir aqui, montar o motor inteiro de novo, e aí, daqui a algumas semanas, entregar pro nosso cliente e amigo, Luquinha. Então, Luquinha, vai ficar sem moto, hein, cara? E eu não vou nem ligar pra você, cara, porque você tá agoniado pra ligar essa moto, você vai ver no vídeo, vai ver pelo YouTube, vai chorar quando vê o vídeo da moto dele, cara. Mas, enfim, né? Se você também já teve um BOzinho ali com o Fussadão, né? Já ficou na mão, de original também, já comenta aí pra nós. Ó, aquele cara que tá ali já teve um monte de BO com o motor original, hein? Ah, o gredão do moto chileiro, hein? É, original. É, original, tá, já teve BO de todas as maneiras, né? Então, ele sabe muito bem que não é só preparação que traz problemas, né? Muitas vezes uma mecânica básica, um serviço que seria básico, né? Dá problema. O serviço tá ronda, né? E a serviço tá ronda lá do México? O que você me diz, ó, Fred? Ah, filé, né? Filé, né? E quase morreu por causa do serviço da condicionagem. Então, é isso aí, pessoal? Fica aí esse lamentável vídeo dessa moto que vai ser internada pra fazer uma cirurgia grave. Aquele abraço. Fica aí E aí Abertura